A vida pessoal é em primeiro lugar e depois o trabalho. Para as novas gerações, o sucesso profissional já não é tão importante quanto a saúde física e mental. Resultado, os cargos de chefia podem estar ameaçados. Quiet ambition, em inglês, quer dizer ambição silenciosa. Você já ouviu falar? Trata-se de uma tendência no mercado de trabalho em que o profissional rejeita posições de chefia. O fenômeno é liderado pela geração Z, formada por pessoas nascidas a partir de 1997, que priorizam a qualidade de vida. Esses jovens têm menos de 30 anos de idade. Eles estão redefinindo o significado de sucesso profissional. Ao contrário do que seus pais fizeram, eles questionam a forma como nos relacionamos com o trabalho. Se você conversa com esses jovens, por exemplo, das universidades de maior destaque, eles dizem que eu quero ser empreendedor. Eles falam, por quê? Ele fala, porque eu não quero viver o que a geração X viveu. Na verdade, ele não quer ser empreendedor porque, de fato, tem desejo e capacidade de empreender, mas ele quer se livrar de um ambiente que lhe pareceu nocivo. E nós levamos isso para dentro de casa, para dentro das nossas famílias. Uma pesquisa do Instituto Gallup aponta que esses profissionais querem fazer apenas o que está no contrato. Nada além disso. Nos Estados Unidos, esse perfil responde por metade da atual força de trabalho. Outra pesquisa de uma empresa canadense mostra que os jovens estão evitando cargos de liderança para ter mais tempo livre. Apenas 4% dos funcionários consideram ser promovidos ao alto escalão como objetivo importante na carreira. 38% estão interessados em se tornar gestores de equipes. 62% preferem permanecer como estão. E chama a atenção que 91% citaram o estresse, pressão e mais horas para trabalhar como os motivos para não subir de cargo. E quais são as principais ambições desses trabalhadores? 67% disseram passar mais tempo com a família e amigos. 64% ter saúde física e mental e 58% viajar. Se a geração X mostrou que o esforço é muito importante, mas que ele muitas é doloroso, o que é que a geração Z vai demonstrar para a próxima? Essa é a pergunta. Os jovens realmente acreditam que virarem blogueiros vão ter milhares de seguidores e vão enriquecer gravando da sua casa, fazendo podcasts divertidos e rápidos. Nós vendemos a imagem do enriquecimento fácil para essa geração e ela tem esta ideia de carregar esse hedonismo juvenil para frente, podendo se livrar daquilo que parece um ambiente corporativo tão pesado. Então, alguns ajustes precisam ser feitos para o futuro.